Finalmente chegou a reposição tão esperada, a reposição do nosso kit cobre-leito Dots. É isso mesmo, meus amores, vocês ouviram muito bem. Eu sou a Jaque Rodrigues, aqui da linda casa. E vou começar apresentando essa cama posta por ele, pelo queridão. Ai, gente, eu sou tão feliz. Olha só, por que ele chama Dots? Por causa desses pontinhos que se formam, essas bolinhas aqui, os pontos no matelado. Isso é um dos diferenciais mais bacanas dessa colcha aqui. Gente, ela é dupla face, né? Com acabamento excelente dos dois lados. E aqui, ó, ela tem uma mantinha que deixa ela tão fofa que parece até o recheio dos travesseiros, sabe? Dos toques de pluma. É isso aqui que tem aqui dentro. Ela é num percal de poliéster com 300 fios. O tecido é super macio e super confortável. Gente, eu nem sei o que eu falo dela pra vocês, porque eu tô emocionada de verdade. A hora que o caminhão chegou com a reposição, eu corri lá pros issoques pegar e montar essa cama aqui pra vocês. Se ó que vocês estão me pedindo, vamos comemorar, olhando os detalhes, né? O porta da Dots, ele é diferenciado. Ele não tem aquela aba larga, assim, de debrum, né? Aquela aba americana. O acabamento é assim, ó, gente. Menorzinho. Como, ó, um viezinho. Olha que diferente que ele é. Atrás, ó, fechamentinho, envelope com sobra de tecido, bainha, super bem costuradinho. E a parte da frente, o mesmo matelado em bolinhas pra harmonizar aqui com a coxa. É uma fofura, né, gente? E aquela mesma mantinha, ó, tem aqui também no porta. Ai, ficou uma fofura! Pra compor essa cama aqui, eu usei o nosso jogo de lençol Lisboa, que é estampado. Eu achei que ficou muito bonito aqui. Mas caso você goste de uma cama bem sobriazinha, bem discreta, vai combinar aí com qualquer jogo de lençol que você já tem aí na sua casa ou alguma das nossas opções, que são muitas em jogos de lençol lisos, né? Eu trabalhei com o nosso Botanic Azul. Essas estampas aqui da linha Lisboa são todas exclusivas aqui da linha da casa, viu, meus amores? Deixa eu afastar a pecinha aqui pra mostrar pra vocês. Sempre jogo completo, com lençol de baixo elasticado, lençol de cima e fronhas. E aí é o seguinte, ó, o lençol de cima sempre com a mesma estampa da fronha. E o lençol de baixo com estampa diferente, porém harmonizando. Gente, tá super na moda, é tendência isso aqui, viu? Estampas diferentes que conversam assim, sabe? É muito bacana. Aí do Lisboa nós temos outras estampas e para todos os tamanhos de cama eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o joguinho de cama. E como eu amo uma mantinha pra dar uma finalizada, uma decorada, deixar a cama ainda mais bonita, mais romântica, eu coloquei aqui a nossa mantinha Bariloche. Um cobertor, viu, gente? Ele é super bonito, ó, todo texturizado. Um toque macio e confortável. Temos cores lindíssimas da Bariloche também e ela tem excelente preço. Aliás, tudo que eu coloquei aqui nessa cama pra vocês tem excelente qualidade e excelente preço também, tá? Só que eu quero mostrar pra vocês as nossas cores disponíveis da Dot lá no estoque, porque, gente, a prateleira tá ficando linda. Os meus amigos estoquistas estão repondo, encaixando lá. Vamos lá pra ver? Pra você que ainda não conhece o nosso estoque aqui dos nossos produtos, vamos lá que eu já mostro as cores pra vocês. Ô, minhas lindezas, vocês desconsiderem a bagunça, porque tá chegando, ó. Ó o tantão aqui de mercadoria que tá chegando. Meus amigos estão fazendo reposição aqui na prateleira, arrumando os Dot que acabaram de chegar. Então não liga que tá um pamperão aqui, vamos ver as cores. Aquele que tá lá na cama é o azul marinho. Aí, gente, deixa eu conferir se esse veio como rosa ou rosé. Rosé, olha que lindo de bonito. Gente, pra todos os tamanhos de cama tá a mesma fofura e maciez do que tá na cama, o mesmo matelado. Esse rosé tá lindo de viver. Deixa eu arrumar aqui, gente, porque senão depois os estoquistas vão me pegar. Um arruma tu bagunça assim, não tem fim, né? Ó o branco, gente, o branco super clássico. Tudo igualzinho tá o acabamento, ó. Esse aqui, deixa eu ver que... Esse aqui é o que tá lá na cama, então eu nem vou abrir pra mostrar pra vocês, né? Porque é igualzinho. Vamos ver esse aqui. Cinza. Gente, ó, cinza super clássico. As cores estão lindas. Olha esse tom de cinza. Que bonitão. Falta... Ai, falta só uma cor. Deixa eu pegar pra vocês verem. Todas essas cores disponíveis para todos os tamanhos de cama. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão falar assim, Ai, é que a Jack quer vender. Gente, no ano passado, nós recebemos um lote gigantesco da Dots e acabou assim, ó. Porque ela é uma querida, tem alta qualidade e o preço é inacreditável. Então, se você gosta e você tava esperando reposição desse produto aqui, aproveita, porque depois eu não quero ninguém chorando, hein, falando Ai, Jack, cadê o Dots? Eu deixo já aqui pra você um cuponzinho, lindas05. Com esse cupom, você garante 5% de desconto. Ou no Dots, ou em qualquer produto que eu mostrei na cama, ou em qualquer produto aqui do nosso site, que são mais de mil opções. Gente, tem muita coisa. Entra no link aqui, vê com calma, procura, pesquisa. Pega esse cuponzinho de desconto, usa e abusa. Se você quiser pagar à vista, tem mais 5% de desconto aí no Pix. Se você quiser parcelar, temos condições excelentes de parcelamento. E, ó, se por acaso o tia Jack esqueceu de dar alguma informação pra você dessa coxa maravilhosa que é o nosso Kit Dots, pode fazer a perguntinha aqui nos comentários. Eu respondo rapidinho pra você, com muito amor e muito carinho. Acho que é isso. Ai, gente, curte o vídeo. Curte, compartilha, entrega o nosso vídeo aí. Vamos encher o Brasilzão de Dots, cheio de pontinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, minhas lindezas. Eu vou ficando por aqui, e linda casa, decorando em um vídeo.